Ô meu Deus, olha a felicidade, a felicidade, a alegria, olha a alegria de me ver também, tava com saudade. Como é que você tá? Bom dia. Boa tarde já, né? E aí? Foi pras compras no supermercado já? Eu tava na loja de construção. E aí? Conte-me mais sobre essa situação de loja de construção. O que mais, cara? Oi, Tati. Tudo bom? Não, cara. Bom dia, meu bem. Boa tarde. Eu acordei em casa um dia, os azulejos da minha lavanderia no chão. Simplesmente. Inmidade? Não, frio. Não tem nada de inmidade lá, ali. Não tem passagem de nada. Mudanças de temperatura foram movimentar a parede? Dilatação, essas coisas, né? Estufou, eu fui lá pegar azulejo e já terminou de separar umas coisas que eu vou mudar o quarto das meninas. Vou dar um talento lá no quarto das meninas móveis, essas coisas. Arruma o pedreiro já pra isso? Já. Já. Um pintor que vai cuidar das coisas não vai ter nada de quebra-quebra, acho que tem uma ou duas tomadas só que eu vou colocar. Ah. Mas aí, mas... E dá uma pintada na casa. É, mas é bom, você sabe, porque, ó... Quatro anos já. É, cara, e pintura é vida, sabe? Você vai lá, gasta um dinheirinho, faz uma pintura, você deixa a casa ali mais atraente e é muito bom. Tá confortável, né? Ah, é claro. O lugar onde a gente vive. Falar em casa... A casa tem uma pessoa que cuida de ambiente, como um designer de ambiente, então eu vou naquela... No feeling. Eu vou no marketplace japonês lá e a gente marcha, vai pedindo. Ah, e gostoso, faz do seu jeito. É. Mauricião, lança o seguinte. É, quem se recorda da casa que eu morava num condomínio fechado em São Bernardo do Campo? Eu vou pedir pro Maurício colocar algumas imagens. Eu treinando na academia, até o Ramonco Pobre Louco já treinou na minha academia. Os vídeos que eu fazia na cozinha, as vídeo-aulas que eu fazia na sala. Vou dar um trechinho aí pra vocês. Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a dieta do dono da bola. Mauricião, você é fã do Cristiano Ronaldo? Quem não é? Vai. Um, dois, três. Só vai. Agora? Vai. Não pensa, faz. Dois, três, quatro. Cara, essa casa é uma casa que me deixa muitas lembranças. Porque ela é uma casa muito confortável. Ter uma academia privativa na sua casa, pro meu caso, por exemplo, que sou atleta, é muito gostoso. Eu treinava sem camisa, treinava de chinelo, treinava descalço. E o mais importante, treinava quando tinha tempo. Às vezes eu tinha 20 minutos só. Ia lá fazer um tríceps rapidinho. Aí eu tinha, às vezes, 30 minutinhos e ia lá fazer um cardio. A Tati, a Tati treinava de pijama, do jeito que ela queria. Era uma casa muito confortável. Mas, ficava distante. O teu Bruno é feliz. Ah, verdade. Pega essa cena aqui, ó, gente. Você ainda vai falar com ele? Aí, Caí, tudo bom? Posso falar? Posso ouvir? Você assiste o vídeo? Você assiste o vídeo? Eu assisti. Tinha uma coisa demais? Tinha. E que tinha demais? Não, não. Não, não. Que tinha demais? Eu fiz uma avaliação técnica ali do pessoal. O que eu fiz? Eu falei alguma coisa de errado ali no vídeo? Tá? Fiz nada de errado. Fiz nada de mais. Verdade, né? As pessoas me tirando o sal da minha cara na internet, não é nada de mais. Se fosse... E alguém tava tirando o sal. Se fosse, peraí, peraí, se alguém tivesse avaliado o meu físico de biquíni, você acha legal? Ué, eu avalio o físico da mulher de pobre louco. Mas o que você acha? Ela é casada e não se desmereceu ela. Se eu colocar meu biquíni pra alguém elogiar, olhar e avaliar. Mas você vai pegar outra pessoa com biquíni pra avaliar? Por quê? Eu avalio o seu físico? Não, não. Mas é tão coisa assim. Santos, o que você tá achando que você é tão certo? Eu vou colocar um biquíni e outra pessoa, outro homem, me elogia. É, mas eu que tô te avaliando. Não, como você fez com a menina de caloeira, cara, não tem nada a ver, coitado, mas o que você fez? Eu avaliei todas as meninas. Nossa, é linda. Nossa, parece ser polonês. Nossa, parece ser não sei o quê, 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 não sei o quê. Nem elogiar, a mulher dele elogia. Ah, não te elogiu? Não, só de brincadeira. Você tá falando que eu não te elogio? Eu estou na hora de ir embora. Por favor. Gui. Oi, caralho. O que você vai comer? Qualquer coisa que você faz? Eu vou acabar apanhando junto. É, amor, você acha que eu vou preparar alguma coisa aqui pra eu comer? Você pode, você deve ter comida na cansa, não sou marocas, não sou marocas, não sou qualquer comida e sobremesa. Pior que foi o Toguro que acabou comendo minha comida, você acredita? Eu acho que você deveria fazer parte do Toguro. O Toguro não é feliz na vida porque ele não tem uma mulher, eu acho que você deveria fazer parte da mulher. Se vai colocar, vai colocar isso. Toguro, você não é feliz. Porque nem condição de ter uma mulher você tem. Gente, essa cena icônica também foi nessa casa. Mas, desde agosto de 2022, eu me mudei pra São Caetano do Sul, num condomínio de apartamentos que fica de frente ao shopping. É um shopping ali, Múcio. Literalmente de frente ao shopping. Eu atravesso a rua e a entrada do shopping. E por quê? Porque todo o meu trabalho fica aqui. Nosso sem treinamento fica aqui pra cima. Maurício, Júlio, toda a equipe mora por aqui. Então, me deslocar de São Bernardo pra cá, eu não me incomodava, tá? Era 30 minutos pra vir, 30 minutos pra voltar. Mas, pra Tati, pra todo mundo, tava ruim. Então, a Tati queria muito morar por esses lados e nós fizemos o quê? Nós colocamos aquela casa à venda, depois de um certo tempo, e aluguei esse apartamento. Esse apartamento aqui é alugado, gente. Eu pago aluguel. E eu vendi a casa de São Bernardo. Vendi aí a casa de São Bernardo. E aí, quando eu vendi a casa de São Bernardo, eu falei, opa, uma dica pra você. Uma pessoa precisa sempre ter uma casa. Pelo menos uma casa. E aí, eu falei assim, tá na hora de comprar um apartamento aqui. E, com o dinheiro lá da casa de São Bernardo, eu comprei um apartamento aqui. Eu, literalmente, Maurício, eu comprei o apartamento de baixo. Eu estou no sétimo andar, eu comprei esse apartamento aqui debaixo. Desse mesmo lado, desse mesmo lugar. Eu comprei o apartamento do sexto andar. A disposição acaba sendo até a mesma, né? É a mesma, só que olha que interessante. Dá uma filmada aqui. Você vai ver que o apartamento, vocês vão perceber que é muito diferente. Por quê? Porque nesse apartamento, o proprietário, ele resolveu tirar... A varanda. A varanda, a divisória da varanda, e estender o apartamento como um todo. Fica legal, mas eu, por exemplo, acho que ele fez algumas coisas inúteis. Por exemplo, isso aqui. Ninguém usa isso aqui. Esteticamente pode ser até burrito, mas ninguém usa aqui. O sofá tá ali, cara. O TV tá ali. Esse negocinho aqui, raramente eu uso. Esse negócio aqui... Sei lá. Gosto é gosto. Não é meu gosto. E ele perdeu uma área de lazer. Certo? Essa casa, esse apartamento que eu comprei, ele tem área de lazer. Mas... Como tudo, a nossa digníssima lá quer mudar o apartamento inteiro. Inteiro. Então, vamos descer lá pra vocês conhecerem o apartamento. E vamos tentar entender quais são as obras. Cadê a Valentina? Vamos pedir pra Valentina, Gil. Esse apartamento é um apartamento grande. Ele tem 304 metros quadrados. Claro, a minha outra casa tinha 700 metros quadrados, 750. Não dá pra comparar. Mas pra um apartamento é grande, 304 metros. Só que o lance desse apartamento aqui, desse prédio, é o condomínio. O condomínio é bravo. Tanto que muitas vezes eu treino aqui, porque a academia daqui é muito boa. Muitas vezes, as crianças vão ali ao shopping que é do outro lado da rua. Então, a comodidade tá do outro lado. E um detalhe, né? Conta pro pessoal. A área de lazer. O que você fez pra mim? Qual é o quarto que você quer? Ela mostrou a língua. O que você fez pra mim, Valentina? É aquilo. Eu te mandei um beijo. O que você fez pra mim? Você mostrou pudim de uma linha. O que eu fiz assim, ó? Você me mostrou a língua? Vou arrancar essa língua. Você quer um quarto da Barbie? Qual é o quarto que você quer? É da Barbie? Quarto da princesa? Tá com vergonha, mas ela tava falando. Eu falei pra ela. Falei assim, ó. Nós vamos fazer um quarto de princesa pra você. Sabe o que ela falou? Eu quero o quarto do Hulk. Do Hulk? Minha filha é complicada, né? Minha filha gosta de super-herói. Você vai ficar aí, filha? Vai aí hoje com a gente. Ó. Ó. Não precisa falar, ó Maurício. Vamos lá. Esse culto de níquel é bonito. Ah, você tá aí? Tá bonita, tá? Tá bonita. Tá bonitinho, gostou da porta. Eu adorei a porta. A gente já entrou correto. Ah, você tá aqui da hora, vai. Vai, já toca. Eu já tô... Ó, outro lustro de cutiní. Ah, ele é bonito, hein? Diferente. O apartamento, titeira-se a impressão. Ele pintou até o apartamento de preto. Ele é igual de preto. Maurício, eu vou te contar uma história interessante sobre o antigo proprietário dessa casa. Ele é... Ele conhece a gente há muitos anos. Por quê? Ele treinava comigo e com o Júlio na época da Nautilus. Olha que interessante. Mas foi com isso que você conseguiu conversar? Não, 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 não. Nós buscamos por imobiliária. Aí uma imobiliária, ficou duas imobiliárias tentando vender esse apartamento pra gente. Uma primeira imobiliária mostrou pra gente. Depois uma segunda imobiliária também mostrou pra gente. A gente, inclusive, conheceu. E aí a primeira imobiliária que nos mostrou acabou conseguindo ali, vamos dizer assim, a melhor negociação financeira. Foi via imobiliária. A gente comprou pela imobiliária. Cara, eu gostei muito. Olha, esse você aqui chama Sputnik também. É na segunda língua. Sputnik? É, eu tô pesquisando, cara. Eu tô pesquisando. Renato, sabe o que é o mais legal de tudo? É ser amigo do cara rico que vai fazer as coisas na casa. Sabe por quê? Porque ele vai falar assim, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Olha, assim, vamos lá. É que o pé tá vazio. Mas esse vermelho é foda, né? Não, não, não. É difícil. O vermelho eu não curto, entendeu? O vermelho é muito singular, tem gente que gosta e tal. Eu prefiro uma cor mais neutra, porque pra mim, na minha opinião, o vermelho tende a enjoar. Esse é o vermelho Sylestone, tá? Essa pedra é Sylestone, uma pedra cara. Cara pra caramba isso. Cara, essas pedras aqui, ó. Esse é Sylestone preto. Esse aqui, eu tinha na minha casa, no Parque dos Pássaros. A minha cozinha era de Sylestone preto. Cara, como a disposição da cozinha deixa uma pedra totalmente diferente, né? Deixa. E a fecha do fechamento. Não, aqui, ó, assim, essa cozinha tá grande, enorme. Cara, eu gosto dessa disposição, tá? De ter um único balcão aqui, certo? Eu gosto. Por quê? Porque como a gente trabalha com rede social, fica interessante pra fazer as apresentações aqui. É só mudar essa iluminação. Isso daqui é top pra fazer uma apresentação. E o fogão aqui. Eu acho legal o fogão aqui também. Sabe por quê? Porque aí as sujeiras das bagunças da cozinha ficam pra cá. Vamos dar uma olhada aqui pra você conversar. Rapaz, toma pena que isso aqui é tudo coisado. Você vai levar tudo embora, Tati. Ô, Tati, faz a listinha. Põe meu xizinho aí pra ver o que você não quer que eu vá levar, Tati. Banheiro, já lavanderia aqui é maior. Uma lavanderia fechada aqui. Aqui é uma dispensa, né, cara? Você dispensa. Ele fez meio que um escritóriozinho. Não, amor, isso é uma dispensa menor, acho. Não, outra coisa que eu vou colocar. É um escritório. É um escritóriozinho. É que, ó, economizou em algumas coisas, cara. Ele botou silestone na lavanderia. Não é normal for colocar silestone na lavanderia, tá? O equipamento aquecedor é melhor que o meu, é mais robusto. Se eu te falar, é uma casa maravilhosa no condomínio fechado. Um dos melhores condomínios de... O melhor condomínio de São Brinário do Campo. Um dos melhores do ABC de casa. Esse apartamento ainda ficou mais caro do que a casa. Pouca coisa, mas ficou mais caro. Pra você ver como São Caetano é caro. Gente, quem quer morar em São Caetano, prepara o bolso. São Caetano é uma das cidades mais caras de São Paulo. Maurício não sabe disso, né, Maurício? Mora aqui também. Olha, umas coisas que são bem complicadas, por exemplo, aqui pra nós. Duas coisas que a gente vai ter que pensar. Esse degrauzinho aqui, isso me incomoda um pouco por conta da criança se machucar. Tem a vaga tática que vem bastante, né? Isso aqui, ó. Pé direito abaixo, né? Muito baixo. Só que aqui é um pé direito abaixo, isso aqui é um erro. Pelo seguinte, daqui pra cima tem 30 centímetros. Um vão de 30 centímetros. 30 centímetros, mais ou menos. Tranquilo, tá? Dá pra você fazer 30 centímetros mais alto. Bancadinha. Você quer um bancadinho, ó? Um bancãozinho. Bancadinha. Nós vamos fazer muito churrasco, jogar aqui cartas. Vamos jogar junto da colher. Porque lá eu não tenho sacada. Agora aqui eu vou ter sacada. Uma churrasqueira. Uma churrasqueira bem... Ó, uma parrinhazinha legal ali, cara. Tá uma parrinha. Filha, onde vai ser o quarto do meu amor? Cadê o quarto do meu amor? Olha lá, uma larelinha. Que legal. Vamos lá mostrar o quarto do meu amor. Mostra, vem cá. Vamos ver. Aqui na adega, nessa adega tinha, desse lado, uma adega mesmo, pequena, e desse lado, uma cervejeira. Esse imóvel é muito bonito. Eu vou tentar ver se eu consigo adaptar esse imóvel, se eu não ficar com ele, em Campos e Jordão. Pode deixar aberto, mãe. Ah, tá. Mágico. Cara, essa porta é bonita, hein? Bonitaça, mãe. Cara, que porta é bonita. Muito bonita. Eu gostei da iluminação, tá? E essa porta é bonita, esse puxador é bonito. Vem moço. Vem Dindo. Oi, vem moço. Ele tem um talão aqui. É Dindo, fala. Vem Dindo. Oi, meu amor. Eu acho que o Alex, você não reconhece a minha voz, né? Reconhece, mas é que... Mas não tem a nossa aqui, aqui só dá uma certeza, você tem que comprar... Ah, ele levou. O que é isso daí? É um sensor infravermelho. É como se fosse um controle remoto universal. Que ele tudo que tem, ele consegue configurar. É, eu sei que isso aqui... Olha, ele também precisa saber onde está o controle remoto das persianas. Ele vai vir agora, aqui no outro. Legal. Olha, onde já tem sistema de câmera embutido? Ah, com todos os quartos. Sistema de câmera já tem aqui, que legal. Aqui, os quartos. Lavar... Caraca, que capricho, velho. É que assim, também... É um apartamento... É um apartamento de luxo, né, Renato? Sim. E o cara... O cara soube investir. Investiu bem. Lavar bem, tá legal. Tati, mais pra frente a gente vai fazer um vídeo de você com chapéu de... Ah, eu vou vir muito a... Sabe o que eu já sei? Os pedreiros cumprir a obra, eu vou fazer várias receitas e trazer para eles comerem. Olha que quente, olha que quente, olha. Olha lá para cima. Olha, olha. As estrelinhas. Que legal. Olha as estrelinhas, que legal. Isso daí é feito com fibra ótica, Tati. Aqui, lá, nós não temos a mesma disposição, mas nós não temos um quarto de hóspede. Aqui, nós vamos ver. Aqui é o meu setor. É uma suíte, né? Ah, gente. Esse aqui vai ser o quarto de hóspedes. Pô, a banha tá meio que acabado, ó. Se eu te falar que eu vim aqui uma única vez. Então, eu tô reconhecendo. Nem me lembro de nada disso. Esse quarto de hóspedes tá... Tá zero. Zero bala. Zero bala, zero bala, zero bala. Vai, 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 vai. Zero bala. Olha lá a estrelinha, meu amor. Aqui são armários. Aqui é dinheiro. Isso aqui é mais um quarto. Esse daqui, no apartamento de vocês, é um quarto só, né? É, muito mal planejado o outro quarto também. Nossa, muito mal planejado. Filha, vem ver seu quarto. Eu tô fazendo cocô, papai. Depois eu banhei. Bastante... Pastilha, né? Pastilha, né? Na época era muito moda de pastilha. Hoje já caiu um pouco a moda, mas tá bonito. Tá muito bem colocado e a pastilha de bom gosto. Hoje já não é mais tão utilizado, né? A cabeceira é um pouquinho bonito. Esse é o terceiro quarto, né? Esse é o terceiro quarto. Lá, filha, as estrelinhas. As estrelinhas, meu amor. Esse aqui vai ser o do Thales. Esse vai ser o quarto do Thales. Ele dá fundo pra aquela rua. Azul! A rua da feira. Então é bem calmo essa parte, bem tranquila. Mais um... Banheiro. Banheiro. Tudo azul. O animal. Codê. Será que o dê? Você vai esconder, meu amor? Ninguém tá vendo. Cadê a Valentina? Cadê? 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 Ué? Cadê a Valentina? A gente... Sumiu! Cadê, meu filho? Cadê? Achou! Ok, papai. E aqui é o quarto. O quarto do principal. Cadê você? Esse da mãe? Esse da mãe. Closet. Um closet um pouco diferente do meu quarto. As disposições, meu irmão, são idênticas ao do meu quarto anário. Ok. Então, por exemplo, o closet fica desse lado, um quarto fica desse lado. Você viu que interessante, Anubê? Você viu que legal? Os dois quartos, eles emendaram os dois quartos. Não tem sentido, meu irmão. Tem dois banheiros num quarto lá. Ele emendou tudo isso. Fez uma coisa só. Pra fazer um quarto só. Foi pra entender muito bem. E aí aqui tem... O banheiro do casal? O que que é diferente? O quarto, né? O casal. A disposição do seu banheiro. Olha que legal, cara. Quarto, o casal. É diferente esse daqui, assim. É, tem uma luz legal aqui, ó. Deve ter ripado, né? Deve ter LED no ripado. É. Olha lá. Muito legal. Esse LED aqui, ó. Esse aqui deve estar aqui. Esse aqui tem umas luzinhas pro Paranauê, né? Luzinha pro Paranauê? É. Meia luz. Ah. Ó, já tem até o... Um frigobar. Um frigobarzinho. Eu particularmente acho desnecessário um frigobar num quarto quando você mora num apartamento, que tudo é muito perto, tá? Mas por algum motivo ele, o antigo proprietário, curtia. Às vezes é pra deixar água, às vezes ele trabalha em home, né? Tá aqui, não sei. Mas de qualquer forma, tem aí um frigobar. E vermelho também. Vermelho. Eu acho que aquilo dá... Mamãe é a mamãe. Olha a mamãe aqui, ó. Olha lá. E aqui tem... Banheiro. O banheiro aqui, Maurício. É diferente a disposição. Independente se a gente vai reformar ou não, porque se a gente tá decidindo, tira a mão daí, filha. Não, banho é a mãe não, porque sujeira. Independente disso, isso aqui eu vou reformar, sabe por quê? Pra mim, chuveiro tem que ser duplo, cara. É que é a mamãe. Eu sempre, já acostumei, por exemplo, tipo, às vezes vem a Tati, por exemplo, ah, vamos tomar um banho, vamos. Cada um tá no chuveiro, a gente fica conversando ali, essas coisas no chuveiro duplo. A gente coloca as crianças... A gente coloca as crianças, às vezes, pra tomar banho nos dois chuveiros. Então, cara, eu não abro mão no chuveiro duplo. Faz muitos anos que eu tenho chuveiro duplo. Vai manter a banheira? Todas as casas eu tinha. A banheira, cara, vamos ver. Essa semana a gente vai conversar sobre isso, porque eu vou dividir com vocês lá na sala. Ó, tá aqui essa pedra. Uma pedra bonita, cara. Essa pedra é cara. Essa pedra é bonita. Essa pedra é muito cara. Essa pedra é muito cara. Essa pedra é muito cara. Eu achei ela rasa. Ela faz surpresa mais útil. Eu gosto da pia que tá no... Aquele é o apartamento. Aquele pia que tá no apartamento que é sobreposta. Pia sobreposta, ela suja menos, vaza menos. Essa pia aqui, ela vai... Essa aqui? Achei assim de todo tamanho aqui. Agora, essa pedra é cara. Essa aqui é uma pedra calacatra. Eu fiz a escada de casa lá. Nossa, essa aqui é cara pra caceta. O antigo proprietário gostava muito da cor preta. Você pode ver que ele é um sólido preto. Eu acho bonita também, tipo as portas, assim. Acho que fica bem legal. Eu gosto mais claro. Fica mais estilo industrial, né? Você gosta mais claro, Trafi? Claro. Fazer tudo claro. Tem bastante fiação de carácter. O que foi? Mostra a gente. Aqui tem quatro máquinas de ar-condicionado. Vamos lá. Ar-condicionado no quarto. Eu acho que é de quatro fortes. É aqui, doutor. É aqui que fica ar-condicionado no nosso quarto. Não é sentido. Um deles deve ser de mais de uma máquina, Renato. Aqui tem três. Não, eu acho que deve ser no quarto de óculos, Lúcio. Sabe por quê? Aqui, essa casa também tem... Esse apartamento tem um outro problema. Ó, aqui. Tem outro problema. Não tem no... Na sala? Não tem ar-condicionado no na sala. É impossível. Já moro aqui há... Dois anos. Não. É negócio de 2022? Dois anos. Eu moro exatamente há dois anos aqui. Não tem condição de ficar aqui sem ar-condicionado. Tem que ter uma máquina ali, ó. Que bate sol, né? Tem que ter uma máquina ali. E tem que ter uma máquina aqui. Vocês não sabem? Ó, achou. Deixa eu entender isso aqui. Esse controle remoto, você não tá as persianas, sabe não? Um. Ele é aniversário. Dois. 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 Que legal, cara. Caiu ali porque o sofá tá mal posicionado. Aí vem aqui. Três deve ser esse. Quer ver? Ele fez, para o olhar? É, esse é o três. É que assim, como é muito alto aqui, ele demora para aparecer. Ó, três. Aí você vem aqui. Quatro. Deixa eu ver se esse aqui. Olha lá, quatro. Que legal. Quatro. E o cinco. Vê se não tem um sexto. Sexto. Agora põe para baixo para ver o que é o sexto. Quando tem a Alexa, é só falar. Alexa, desce as rotinas. Aí você cria a rotina. Isso eu sempre quis ter a Alexa. Isso chama rotina. Lá em casa eu coloquei, é muito legal. Então, eu acho muito legal. Alexa faz a comida hoje à noite. Ótimo. Antes de mais nada, eu acho que o meu nome e o nome da galera do canal, que Deus abençoe vai ter vocês nesse novo lugar. Muito amor, muita paz, muita prosperidade para vocês. Para as crianças e para todos nós da família. Eu vou fazer muitas receitas no balcão para o pessoal. Mas, senhor, nós só temos um detalhe aqui. A Tati tem uma série de coisas que ela não gostou, não quer, quer mudar. Então, a gente está no impasse aqui. Se a gente vai fazer obra aqui, se não vai fazer obra. O problema é que obra, sabe o que é? Obra quando você começa, você vai mexer um negócio, mexer tudo. Por exemplo, existem algumas coisas que realmente seriam legais ser trocadas. Por exemplo, aquela pedra vermelha e aqueles detalhes vermelhos por algo mais negro. Talvez esse balcão central, ter um outro balcão central aqui mais moderno, mais novo. Talvez trocar um pouco os armários, não sei. Os pisos, esse piso aqui é um piso muito antigo. Ele já está manchado, olha. Manchado. E assim, existe uma coisa assim. Se você não fizer antes de se mudar. Já, você não faz mais. Você não faz mais, você está aqui dentro, vai dar um baita de um trabalho. Então, talvez a sala deveria, mereceria ter um novo revestimento. Só que aí, se você faz um novo revestimento, aqui você tem um problema. O problema é isso aqui, olha, gente. Olha, eu não gosto disso. Desse integralzinho. Isso é uma falha de quem, não foi nem desse proprietário, de quem comprou esse apartamento, primeiro. Por quê? Porque quando comprou esse apartamento, devia ter nivelado o piso. Não nivelou. A ideia agora é, ou deixa assim, ou para eu nivelar esse piso, eu vou ter que mexer no teto. Sabe por quê? Ó, imagina. A diferença é de um para o outro. Não, não, olha essa altura. Não? E o outro teto é do lado. Entendeu? Olha a diferença. Então, eu vou precisar nivelar ele. E aí, esse teto, eu vou ter que colocar ele todo abaixo para ficar nessa altura. Porque ele fica nessa altura aqui, ó. Vem cá. Mostra para o pessoal a diferença. Ó. Esse teto aqui está praticamente nivelado nesse negócio. Olha esse aqui. Esse aqui eu não alcanço. Ó, eu acho assim, a casa está linda, mas quando a gente muda, a gente quer a casa com a nossa cara. Então, não é que eu não gosto, tá tudo muito bonito, mas eu queria algo com o meu gosto. Eu gosto de coisas mais claras. Então, eu queria algo assim, entende? Tá certo. Tá certo. A outra casa de vocês. O problema é que, quando você faz uma obra, você tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, preço de mercado. Eu não paguei barato nesse apartamento. Porque não tem apartamento à venda aqui. Terrível achar apartamento aqui. Terrível. Então, eu não posso gastar muito, porque se eu gastar demais nesse apartamento, eu vou ter um custo que ele não faz parte do custo do condomínio. Vamos dar um exemplo. O apartamento não está no osso. Pode não estar no nosso gosto, mas ele não está no osso. Você concorda comigo que ele está totalmente habitável? Se você pega um apartamento igual esse, no mesmo valor, se você coloca, vamos dar um exemplo aqui, 2 milhões em 5. Deixa eu botar um valor, 2 milhões em 5. Em vez de estar valendo 2, seu apartamento vai começar a valer 4. Só que o preço de mercado vale 4? Aí que é a questão. É disso que nós estamos falando. Então, tem que tomar muito cuidado com o quanto você investe, porque dinheiro não aceita desaforo. Se você colocar muito dinheiro aqui, você vai ter o que nós chamamos de um elefante branco. Que é um apartamento num custo muito mais alto do padrão de mercado. Ele está habitável? Ele está muito além do habitável. Habitável é um apartamento basicão. Ele está muito bonito. Ele está pronto para morar e morar muito bem. Agora, se nós formos decidir nivelar o piso, por exemplo, vamos trocar o piso. Vamos trocar o piso. Pô, vai trocar o piso, não vai nivelar o piso? Não, e o pior, ou enche o piso, vai quebrar lá. Não tem como, tem que encher, não tem como quebrar. Não, lá não dá para diminuir? Não, porque o resto da casa é daquela altura. Exatamente. Eu gosto de obra, eu já fiz uma obra do CISPAC, a gente comprou a casa e a gente reformou inteira a casa. Então, eu gosto de obra. E o cartão do Renato também gosta de obra. Olha, até treme o bichinho. Olha. Não, eu estou preocupado, Maurício. Vocês podem ver nesse vídeo aqui que eu estou meio preocupado. Por um motivo. Porque é uma indecisão muito grande. Me incomoda essa diferença de altura. Me incomoda esse teto tão baixo. Cara, olha a distância que está curtindo. Está curtindo? Olha aqui, chama aqui, para a galera ver. Olha o quanto o cara fez de gesso aí. E não foi o Alan que foi quem eu comprei aqui. Não foi o Alan, foi o outro proprietário. O que acontece, lá em casa, eu não posso mexer porque a casa era de aluguel. Nós moramos dois anos lá. Só que, apartamento aberto, a gente cozinha muito, muito. Se não sou eu, é a Valéria. Todo dia tem cozinha. A Gi cozinha de manhã. Então, eu quero fazer uma cozinha na sacada. Entende? Algo legal, assim, que eu possa cozinhar e não fique espalhando. E eu quero um lugar só para gravação. Eu quero um quarto. A Valentina, com escuro. Escorregador. Para a gente brincar. É, Maurício. Se eu souber que o meu dinheiro vai escorregar. Vai escorregar, velho. Vai escorregar porque, vamos lá. Eu estou fazendo o quarto das meninas simples. Quando você vê o quarto que eu estou nascendo. Mas está fazendo, está vendo, é gostoso, né? As crianças gostam. É, não, e as meninas merecem. Eu também já estou mais velhinho, já cresceram do que era lá. Minha casa também é de aluguel, então eu estou montando um negócio que você já... Que dê para mudar, para levar, né? Está aí, pessoal. E aí, o que vocês acham? Faz a obra ou não faz a obra? Quero que vocês comentem aí. Se fizer a obra, meus amigos, já vou avisar para vocês. Obra? Se fizer a obra, já vou avisar para vocês. Vai ter que quebrar o teto. Porque para nivelar esse piso, eu preciso do teto. Quebrando o teto, aí eu já ponho o ar-condicionado, que você tem que colocar. Eu acho que tem que fazer a obra para a gente mostrar para o pessoal. E eles me ajudarem a escolher as coisas. Vamos fazer tipo irmãos à obra aqui. Irmãos à obra. Eu sempre assisti isso aí. Vai aí casar a obra. Casar a obra. Se quebrar o teto, aí tem que colocar um ar-condicionado de teto. Colocou o ar-condicionado de teto, troca o piso. Trocou o piso, aí vai trocar a cozinha. Eu já ponho aqui, aqui o cara já deixa. Só que aí você perde. Toda a iluminação, tem que trocar toda a iluminação, você perde, não tem jeito. Sistema de som embutido, você perde também em tudo. É, meu amigo. Comenta aí, o que vocês acham? Vou usar a obra. Não pensa no dinheiro, pensa agora na obra. Tá, não pensa no dinheiro, brincadeira. Dinheiro a gente pensa depois. Como padre, a gente pensa depois. Eita, os brasileiros lá pensam assim, né? Mas a gente pensa depois nisso. Primeiro faz, depois pensa. Depois pensa. Ah, Maurício, senta aqui do meu lado aqui, para você ter a visão. O que você acha? Rapaz, o que eu acho? Que a salarinha é top, dá para ir para Campos. Né? Ou para a praia. É álcool. Não, é álcool. Você põe álcool ali dentro e já é. É só pôr álcool ali e já é. Lá para a praia, esse aqui para a praia vai ficar legal. No friozinho na praia vai ficar bom. No Campos já tem. Tô vendendo, gente, tô vendendo a minha casa da praia para poder pagar a reforma daqui. Então, quem quiser. Aquela bancada ali vai ficar legal na minha churrasqueira. Aquela ali. O quadro, o quadro não vai combinar aqui. A churrasqueira não serve aquela bancada. Aquele ali é MDF, não pota uma chuva. Não vai. Que ele é só para dentro. Não vai. Eu cubro de plástico. De plástico. Plástico filme. Eu coloco o plástico filme nos paizinhos. Ô, Renato, você não me ajudei em nada, cara. Por quê? Deixa eu levar a bancada. Não vai caber lá. Não vai caber, não. Não vai servir. Tem que ser a madeira de verdade. Talvez Tissi vai ser aparador, talvez. Se é grande, de repente esse aparador pode servir. Não, o sofá é menor. Meu sofá é de 2,30 metros. Esse aqui tem 15 metros só de... Esse aqui não acaba esse sofá. Aquela porta não cabe. Não adianta. Aquela porta é linda, cara. Eu acho ela bonita. A porta não marca, 3,30. Não, ela parece tijolinho, assim. Bem legal. É, cara. Esse sofá. Esse sofá aqui ele acaba lá no CT. Depois da reforma, a gente reforma ele. Só se for do outro lado, né? Do outro lado. Essa partícula não cabe nada. Ó, a gente tem umas cadeiras top lá. Sensacional. Chegou já? Claro. Aí eu vi. Deixa isso aí ser bonitas, né? Já chegou? Não, eu estava embalada. Eu não tinha visto, chegou quando? Na... Foi na quinta. Que top, cara. Aí é fera. Depois, vou postar lá pra agradecer. O Gustavo Bravo. Fera de noite. É que ele é dividido, né, Tati? Mas tá com a outra já. E outra, ele tá vazio. Relativamente. Mas, sei lá, é a questão da disposição. Tem coisas que me incomodam, tem coisas que não me incomodam. Esse negócio aqui é perigoso. Por exemplo, você pega essa divisória. Se você tirar essa divisória e colocar aquelas divisórias embutidas, meu amigo, Cê ganha essa passada. Sem pau. Só divisória sem contra. Divisória pra correr pra cá. Fechar todas elas, embutida em uma barra de falsa. Tô falando pra você, se meter a mão na obra aqui, velho, flascou. Parcela aí, cinquenta vezes. Quanto a galera acha que custaria uma obra aqui? Pedi pra colocar nos comentários. Eu gosto do formato da cozinha. O que não gosto ali é da pedra vermelha. Eu não curto muito esse balcão. Eu acho que esse balcão, ele merecia um balcão. Mostra lá, Márcio. Esse balcão central, eu acho que ele merecia mais moderno. Você fala essa madeira aqui? Esse balcão central todo. Eu acho que a disposição dele é fenomenal. Só que eu acho que ele em si podia ser mais bonito. Ele podia ter um formato mais bonito. Ele podia ter pé e ser suspenso. Isso daqui pra gravação é perfeito. Tá do jeito que tá aqui assim, ó. É só a iluminação que não. Não, só a iluminação que a gente precisa trabalhar. Esses pendentes são limpos. Mas pra internet não funciona. Gente, quem é da época que eu gravava vídeo de receita com o Renato? E quem que é? Pra que ou sempre falta? Todo mundo gostava. Mas assim, pra gravação, não adianta querer montar uma casa com iluminação de a pizza pra gravação. A gente vai ter que colocar os... Os LEDs pra gravar de qualquer forma. A gente compra dois LEDs lá e a gente vai dar de novo. Só me mandar... Só me deixa com tomada aqui perto. Porque de resto eu me viro. O fogo a gente compra mesmo, tá mais na bancada. E na bancada tem que ter um negócio de... Ah, já tem duas aqui, uma de que eu dá lá. Brava demais. Brava demais. Eu gosto de... Da hora. Da hora. Reforma. 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 Quem quer reforma, deixa nos comentários, Tati. Quem quer reforma, deixa nos comentários. E daí vai vir um monte de gente pra reformar. A gente faz amizade com todo mundo. Caralho, pra fazer obra aqui, mano, isso vai ser embaçado com o seguinte, mano. Obra em condomínio, precisa de engenheiro. Precisa de arquiteto. Arquiteto pra fazer o projeto. Engenheiro pra gerir a obra. Os RT da vida lá. Hã? As responsabilidades, né? Engenheiro pra gerir a obra. Arquiteto pra... Pra fazer o projeto. E aí, ó. Arrancar esse piso. Nivelar esse piso. Remover esse elevador. Não foca no custo, foca no resultado, amor. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Não foca no custo, foca no resultado. Sua mulher é assim também? Comenta aqui que sua mulher é assim também. Cara, tem que focar no custo, amor. Não posso fechar os olhos. Você foca no custo e é no resultado. Eu tenho que focar no custo. Não posso fazer assim. Moricião, por mim, ficava assim, eu só colocava o ar-condicionado. Pronto, falei. Não pensa que... Ó, eu trocaria. A avó vai cair nesses negócios. Pode tomar rindinho. Vou dizer pra vocês o que eu faria, de verdade. Vamos ver quem tem essa batalha. Isso aqui eu trocaria tudo. Aí tem visão aí. Tudo. Isso aqui. Aí eu ia colocar aqui uma churrasqueira a gás. Esquece carvão. Carvão não é pra cá. Carvão é pra casa. Carvão é pra casa do Maurício. Esquece carvão. Eu meti uma churrasqueira a gás aqui com sistema de exaustão. Porque aqui é um exaustor, tá? Então eu coloco o sistema de exaustão que faz parte do churrasqueira a gás aqui. Faria uma bancadona aqui. Certo? Bancadona aqui. Sem pia. Deixava um fogão aqui. E uma bancada aqui. Pra quê? Cozinhar aqui, não cozinhar lá. Aqui eu tiraria esse balcão e colocaria uma pia aqui. Com o balcão. Beleza? Aqui. Trocava essa pedra. O que que tinha aqui? Tinha alguma coisa aqui? Devia ter uma geladeira, né? Tá com cara de geladeira. Tá na geladeira, ó. Boa pergunta. Tinha nada. Tinha nada? Trocaria essa pedra. Trocaria esse móvel inteiro. Trocaria esse piso. Trocaria esse piso. Trocaria. Esse piso. Colocava um ar-condicionado aqui. Colocava um ar-condicionado lá. E botava um chuveiro duplo no meu... No seu banheiro. No meu banheiro. E talvez trocaria também aquelas peças de cerâmica que eu faço. E melhoraria a iluminação. Deixava a adega do jeito que tá lá. Colocava uma adega lá, uma cervejeira aqui. Aqui eu colocaria... Sabe o que eu faria aqui? Uma salinha de estar. Aqui? Eu botava uma mesa de jantar aqui, ó. A mesa de jantar lá fora, aqui. Porque tem uma mesinha. Entendeu? De repente, uma TVzinha aqui, mais uma TV aqui, tudo tal. Para as crianças jogarem o videogame enquanto a Oli. Entendeu? Na outra TV principal. Eu não colocaria duas mesas de jantar. Não vejo sentido. Uma mesa de jantar aqui, ó. Você tem que jogar aqui já capaz de ter. Já tem espaço. Tinha uma mesa de jantar aqui. Só. Tinha uma mesa de jantar aqui ou aqui? Tinha uma mesa de jantar aqui ou aqui. Aqui eu não vejo sentido. E uma bancadinha aqui pra café da manhã? Ele mesmo falou, ele falou assim, eu não usei na vida essa mesa de jantar. Aqui uma bancadinha pra café da manhã? Do jeito que você gosta de comer na sua casa hoje? Não. Você gosta de comer... Eu ia tirar essa mesa, deixar só essa bancada com o acabamento bonito. E aí tomar café da manhã ali ou no balcão da churrasqueira. Você toma na bancadinha ali, gente. Você come só naquela... Você praticamente não usa essa mesa redonda. Não usa. Só quando o Thales usa, o Thales gosta de comer na outra mesa. E aí, policial? E aí você vai levar o leão dele? Daqui a pouco ele tá vindo buscar o leão dele. Ficou na porta ali, né? Ali na porta. Isso é bonito, hein? É direito, né? Isso é bonito. Isso é bonito. Agora, eu disse o que eu faria. Agora vem dizer pra eles aqui o que você faria. Ai, vocês vão ver. Ô Thales, eu tô com 30 minutos de cartão aqui, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu falei igualzinho, ele falou. Aqui eu quero colocar uma mesa de salão. Uma mesa de 10 lugares pra gente jogar. Aonde? Aqui. Cabe aqui? Aqui, eu quero fazer um espelho d'água, daquele que cai a chupinha. Aqui, eu quero um balcão, sem isso daqui, pra cozinhar pra cá. Aqui eu quero uma sala. Nada de sala de estar. Uma sala de estar. Com um painel aqui, com lareira e TV. Daquelas que descem assim, viu? Aí, aqui, eu queria uma nova adega. Que eu gosto de bebê umzinho. Maurício também, ela também. Também, a gente juntar o pessoal e fazer uma resina. Aqui, eu queria um sofá daqueles que eu vi no Instagram. Que você tanto faz de um lado ou do outro. Então, o pessoal que tá aqui tem acesso a essa sala de estar. Aqui, nesse meu lugar, você gostaria do quê? Do lado. Vai ficar vazio? É, eu queria assim, o sofá que vira pra cá e pra lá. E aqui, aqui é um quadro. E aqui é aquela... Então, eu coloco o sofá mais ou menos aqui. Então, o sofá, você conversa com a pessoa que tá na sala de lá. E assiste TV aqui também. E ali, vai ter churrasco, resenhas, jogos. Ali, onde o Renato tá? Aqui, sim. Aqui vai ter o card, o nosso card. Ah, tá. Aqui. Aqui, eu quero colocar o transporte e a esteira. Não quero o sofá aqui, porque já vai ter um monte de sofá pela casa. Aqui, eu quero um... É tipo um banquinho que vai desse pilar até aquele pilar. Só pra sentar quando tiver no churrasco. Entendeu? Então, aqui, pro tal de jogar futebol, Eu posso colocar duas travinhas aqui pra gente jogar futebol à noite, entendeu? Vem, fica legal. E... Aqui. Mostra o resto também, o que eu pensei? Nossa! Tá. Eu quero reformar esse banheiro. É muito lindo, mas eu quero tudo claro. Porque eu gosto de coisas claras. Aí, aqui... Aqui eu colocaria só uma cama, que eu gostei bastante. Trocaria o piso, né? Gostei bastante. Aqui, eu quero fazer um escritório lindo pro Renato. Você tem um banheiro? Não. É vinírico, né? É vinírico, né? Aqui, eu quero colocar uma corda de vidro. Aí, eu quero fazer uma iluminação bem legal. Então, eu quero fazer um painel aqui pra gravações. E duas mesas lentas pra mim e pro Renato. Pra fazer live, essas coisas dos alunos. É muito importante. Então, eu quero fazer um escritório bem legal pra vocês. Pra produzir conteúdo. Aqui, eu queria só refazer esse armário. Porque eu não queria de espelho. Eu queria... Já viu aquela madeira? Que faz tudo de madeira aqui? Queria assim. Tudo é o que eu tô sonhando, tá? Nossa, que diferente. Agora que eu vi a iluminação aqui, ó. É legal. Tem uma parede diferente. Agora tem que convencer. Aqui... Aí, você vai ser sujeitos. É, eu tenho os meus. Eu... Aqui, eu quero fazer... O quarto é pequeno, né, gente? Mas quem é arquiteto faz um negócio surreal. Eu já vi um monte na internet. Que de um quarto pequenininho vira um negócio. Então, eu quero fazer aqueles quartos que tem a casinha em cima, sabe? O que der. Pequenininho, mas bem bonitinho pra ela. Quando eu quero escorrega. Então, eu quero essas coisas. Utilizando o futebol. Eu quero fazer algo pra ele, assim. Que... Que remeta ao máximo possível de coisas de futebol. Agora, no meu quarto. Eu quero tirar isso aqui. Essa parte daqui. Eu quero tudo aberto. Com um espelho aqui. Pra que eu possa ver a roupa que eu quero colocar. Agora, aqui. Aqui. Eu quero um espelho aqui de ponta a ponta. É, a gente gosta de espelho. Então, eu quero um espelho aqui. Deixa eu colocar o detalhe. A gente pode avaliar a performance, entendeu? Espelho no teto. Não, não. Aqui. Espelho aqui. Em cima, embaixo. Aí, aqui eu quero algo claro. Então, mas eu quero toda aquela iluminação. Que você aperta, então vai ter todos os tons de iluminação. Claro, né? Que melhora a silhueta. Não pode ser com luz clara. Aqui eu quero uma TV que seja com espelho também. Ah, tá. Aquelas TVs escondidas. Uma poltrona aqui tá ótima, entendeu? Só deixar mais claro. Sim, sim. E espelhos. E luzes. Somzinho. Aqui. Tá vendo, né, gente? Olha pra mim. Olha a minha cara de alegria porque comprou um apartamento. Tá vendo, né, gente? Se prepara que eu vou me lascar. Aluguel é caro. Se parar de pagar, aluguel é caro. Só de um ano de aluguel você reforma na casa. Ai, ai. Um ano de aluguel é reforma na sua casa? Faz isso. A cozinha, pelo menos. Não sei. Vamos lá. Aqui. Aqui eu quero um balcãozinho pra eu fazer minha maquiagem. Entendeu? Só uma privadinha mesmo, normal. Aqui eu quero tudo claro. Pro dourado, bem branco. Eu gosto de coisa branca. Aqui dois judeiros que a gente gosta de uma banha junto. E eu quero uma banheira assim, se dessas assim. Que a gente não usa tanto mais pras crianças brincarem. Mas é aquela aqui. É uma banheira sobreposta. Sobreposta. Eu gosto de banheira. O Renato não gosta, então eu gosto de ficar brincando com as crianças. Mas também como banheira grande. Banheira grande demora muito pra inchar. A gente não tem paciência. Eu quero uma banheirinha menor só pra brincar com eles ali e relaxar. Você tá ali triste, sem vontade de cantar uma boa canção. Ai, amor de chão. É. Renato. Resumo. A dela eu acho que gasta um pouquinho a mais. Assim, alguns centavos a mais. Tá quase. Bom, tá feita. A minha era mexer na cozinha e na sala. A Tati mexia no apartamento. Quem você acha que vai ganhar essa batalha? Comenta aqui. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.